Luiz Henrique Divulgações, este sim é moral! Eu tô querendo novamente te ver Pra um dia eu falar pra você Que a decisão apertou no coração Aquele aperte se é sim ou não Só de pensar um dia em te perder Fiz essa canção pra você, não me esqueci Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Alá, 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 alá Valquíria soltando e troinha Ó, espera aí Preciso tanto conversar Então vem aqui, pra gente se entender sei lá O seu olhar desencantou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra um dia eu falar pra você Que a decisão apertou no coração Aquele aperto se é sim ou não Só de pensar um dia em te perder Fiz essa canção pra você, não me esqueci Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vim mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esquecer DJ Wagner, o Moral de Aliança Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Lá, 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 lá Valkyria, Santana e Troinha Obrigado.